Eu acho que esse vídeo vai ser o vídeo mais longo do canal, mas é um vídeo que vai tratar da sua alma Vai te dar uma receita de você como ser constante com Deus Vai te ajudar muito se você tem essa preocupação E se você não tem, amigo, você deveria ter Porque a sua alma é a única que vai prevalecer A sua carne vai ficar aqui debaixo da terra quando você morrer Mas o seu espírito e a sua alma vai sofrer eternamente Ou vai ter paz eternamente Vai depender da sua escolha hoje Da sua escolha hoje, tá? Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, lindonas? Tô de volta de óculos, né? Relevem, vocês já viram aí pelo título Que hoje não é um vídeo de beleza, nem de moda, nem de nada do tipo Porque o meu canal é sobre esse assunto, tá? Eu sou cabeleireira, então aqui eu ensino como você cuidar do seu cabelo em casa Pra você recuperar a sua autoestima e tudo mais Sem precisar ir no salão Só que além de ser cabeleireira, também sou evangélica, graças a Deus, da Igreja Videira Vocês sabem, quem me acompanha mais tempo vai lembrar aí Que há muito tempo atrás, eu não sei se foi em 2014 ou 2015 Eu gravei um vídeo aqui falando sobre a volta de Jesus Um sonho que eu havia tido Porque através de sonhos, eu tenho um relacionamento com Deus Que eu consigo ver algumas coisas, ter algumas revelações Isso graças a Deus E nesse vídeo, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre mais um sonho que eu tive E também falar que estou voltando com os vídeos aí Sobre bate-papo, sobre a nossa alma, sobre a nossa vida espiritual, sabe? Muito além de sua aparência Porque não adianta você só cuidar da sua aparência Quando nós sabemos que o que importa mesmo é o que temos por dentro É a nossa alma, tá? Você precisa ter a sua salvação garantida Como que você faz pra ter a sua salvação garantida, a sua salvação eterna? Aceitando Jesus Vá aí na Igreja Evangelica, aceite Jesus E você vai ver que a partir daí a sua vida vai ter uma transformação, tá? Então, no vídeo de hoje, eu tive um sonho essa noite Eu estou numa campanha e eu estou tendo alguns sonhos, né? Porém, esse foi alguns sonhos... Como é que fala? Para a minha vida espiritual, que eu estou orando nessa campanha sobre isso Sobre a vida da minha família também E, gente, eu vou te falar O sonho foi bem, assim... Foi um sonho que eu nunca tive Um sonho, uma experiência bem diferente No qual eu, no sonho, eu estava... Uma das coisas que eu estava fazendo no sonho era correndo Com minha filha no colo e ela tem seis anos E ela é pesada E eu estava exausta de correr com ela no sonho, né? E eu dormi cedo ontem, dormi umas nove e pouco E hoje eu acordei de manhã umas sete horas Quando eu despertei desse sonho Era pra mim estar tranquila, com as forças revigoradas Mas o interessante é que eu acordei como se eu estivesse correndo Com uma criança de seis anos no colo Acordei cansada, esgotada O meu corpo estava cansado da mesma forma que estava cansada no sonho Então foi uma experiência muito além do sonho, sabe? Foi uma experiência que eu ainda não tinha tido Eu tinha visões, mas eu não sentia no meu corpo natural o que eu senti O cansaço do sonho que eu estava no meu corpo Eu senti quando eu acordei, tá? Só pra resumir aí um pouquinho do que eu vou falar Então o sonho hoje é sobre a grande tribulação Tô aqui com o meu celular Pra me ler alguns versículos pra vocês, tá? E eu quero falar o seguinte, gente Deus ele não invade a tua vida Deus ele só quer o melhor pra você, pra mim, pra todos nós Mas se você não abre o seu coração pra aceitar Jesus Ele não vai invadir Agora o inimigo ele invade, tá? Ele não espera você convidar ele pra entrar Ele não espera você aceitar ele, tá? Lembrando que esse termo de aceitar Jesus eu acho um pouco errado Porque não é a gente que aceita Jesus Jesus que nos aceita É ele que é o santo Ele que é o digno de toda honra e todo louvor Nós somos simples pecadores Formigas diante de Deus Então é um termo errado Mas que eu uso assim porque todo mundo usa assim Tá? Então eu tô falando assim pra que vocês entendam Então Deus ele não invade E hoje nós temos o livre-arbítrio Deus deixou o livre-arbítrio Por quê? Porque ele não invade Porque ele quer que você viva do jeito que você quiser Se você quiser reconhecer que ele é Deus Ele vai mudar a sua história de vida Ele vai te dar uma vida nova, tudo novo Agora se você quiser viver a longe de Deus Ele também vai deixar você viver E tudo que a gente faz nessa terra Tudo que você planta Você colhe Então se você faz coisas erradas Um dia vai voltar pra você Tem outro que fala Que o amor de muitos se esfriará O amor pela família Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5 Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Os homens serão egoístas Avarentos Presunçosos Arrogantes Blasfemos Desobedientes aos pais Ingratos Ímpios Sem amor pela família Inconciliáveis Caluniadores Sem domínio próprio Cruéis Inimigos do bem Traidores Precipitadores Soberbos Mais amantes dos prazeres Do que amigo de Deus Tendo aparência de piedade Mais negando o seu poder Tudo isso já acontece Né gente Quem não vê aí O pai estrupou a filha O filho matou o pai O filho matou a mãe Então isso já acontece Por quê? Porque o mundo jaz no maligno Como diz a Bíblia Então o que a gente tem que fazer? Aceitar Jesus E procurar caminhar no caminho Pra garantir sua vida eterna Porque a vida não acaba aqui Terá a eternidade com Deus Ou a eternidade No inferno Não tem como falar outro nome Tem gente que acredita nisso Tem gente que não acredita E eu vou te falar Não vai fazer diferença Se você acredita ou não Isso é a realidade Então isso vai acontecer Quando você morrer Você vai pra um lugar ou para o outro Será melhor você ter uma eternidade De tranquilidade com Deus Pra isso você tem que aceitar Jesus Ah, o que é a grande tribulação? Falei que o vídeo seria Sobre a grande tribulação Meu sonho foi sobre isso Eu vou dar uma explicadinha rápida aqui Com palavras mesmo aqui De a própria pra vocês A grande tribulação É um dos acontecimentos Do fim dos tempos na Bíblia Nesse tempo haverá um grande sofrimento na terra Porque Deus trará castigo pelo pecado Será um tempo de julgamento Por toda maldade da humanidade Há lugares nesse tempo Surgirá o anticristo Que se exaltará como Deus E unirá as nações contra o povo de Deus Mas quando Jesus voltar Ele destruirá todos os inimigos Deus recompensará todos aqueles Que passarem pela grande tribulação E se manifestarem fiéis Tá? Isso é a grande tribulação É o final dos tempos A grande tribulação Digamos que ela antecede A vida de Jesus Tá? Gente Então no sonho Eu sonhei que Eu tava vivendo normal Como você vive sua vida normal aí E aqui onde eu tava vivendo Chegava uma governante E ela tomava conta de tudo Só que ela se mostrava Uma pessoa muito boa Maravilhosa Como diz aqui o anticristo Ele não vai vir com chifres E tudo mais Ele vai vir Vai trazer a paz Sobre a terra Sobre muito tempo Não terá mais fome Não terá mais roubo Não terá mais um monte De coisa ruim Que tem hoje Então os que não acreditam em Jesus Vai achar Agora sim Resolver o problema Da terra Que era tudo isso Violência Falta de moradia Falta de transporte Ele vai resolver tudo isso Só que gente Nosso descanso De quem é crente Não é aqui na terra Aqui na terra Não tem como ficar assim E ficar tudo bem Não tem gente Porque aqui na terra Se isso acontecer O povo esquece de Deus Já estamos numa tribulação grande Guerra em muitos países Uma violência enorme Que a gente vê por aí E ainda assim As pessoas não lembram de Deus Imagina se tiver tudo perfeito Aqui na terra Aí que não vão lembrar mesmo de Deus Então Quando isso acontecer Vai ser o reinado do anticristo As pessoas que são desviadas São desviadas A gente fala esse termo desviado Porque não está firme na igreja Saiu da igreja Abandonou a fé Abandonou Jesus Então as pessoas desviadas Aí irão entender Porque elas já estão cansadas De ouvir essa balela Tem gente que diz Ah isso é balela Gente isso não é balela Isso é realidade Isso vai acontecer um dia Então se prepara Então A gente tem que estar preparado Tentando se preparar aí Todos os dias Diariamente Pra não ficar aqui Quando Jesus voltar Então gente O mundo não tem como ficar assim Quando ele ficar assim Já fica E se você estiver aqui Desconfia Porque é o anticristo Primeiro ele vai vir Resolver os problemas da terra Depois ele vai mostrar as garras Muita gente vai morrer Muita coisa ruim Vai acontecer Tá Então vamos voltar pro vídeo Porque esse assunto Ele expande muito Tem que tentar focar Então no sonho Essa pessoa chegava Era uma mulher Que governava E no começo Estava tudo bem Só que depois Ela começava a colocar bombas Onde ela via Que tinha pessoas evangélicas E aí Gente Era uma Uma tribulação Você tinha que sair correndo Pra se esconder Nas cavernas Pra se esconder Pra sobreviver E eu estava com a minha filha no colo Eu saia correndo com ela Porque Ela acabou com a comida Ela tomou a comida De todo mundo Então minha filha Estava morrendo de fome E eu tinha que andar Muito Uma distância muito grande Com ela no colo E ela tem seis anos E eu ia nessa distância Muito grande Com ela no colo Correndo E ninguém é amigo De ninguém nesse tempo Eu pedi ajuda Pra minha amiga Eu via que ela ia lá Já estava voltando Com o iPad Gente Com o iPad na mão Todo mundo morrendo Todo mundo sofrendo Passando fome E a preocupação dela Era ter um iPad Pra ouvir música Então hoje em dia Infelizmente Tem gente ainda Que está assim De espécie de Deus Ligada na internet A internet Ela veio pra Ajudar a palavra de Deus Levar a palavra de Deus Para muitos países Que não pode falar de Deus A internet já Consegue chegar lá E falar de Deus Pra essas pessoas Mas da mesma forma Que a internet Consegue fazer isso Ela consegue Te tirar da presença de Deus Por quê? Porque hoje tem Instagram Hoje tem Stories Do YouTube Hoje tem Stories No Facebook O que é o Stories? O Stories é uma câmera Uma função Lá na mídia Seja de YouTube Internet ou Facebook Ou Instagram Que você pode se gravar 24 horas por dia Então a internet Veio pra te afastar de Deus Ela veio pra te colocar Focado em você 24 horas por dia Pra você se filmar 24 horas por dia E enquanto a gente Tem que ver Deus Em primeiro lugar E Ele tem que ser O centro da nossa vida 24 horas por dia E não nós Mas hoje em dia A gente não vê isso Você abre o Instagram Tem lá 10 mil stories De uma pessoa Porque ela se gravou 24 horas por dia Se gravou banhando Tem até gente se gravando Usando banheiro No vaso Então gente Precisamos focar em Deus Focar em Deus A vida que não é eterna O que é eterno É ser pós-morte A sua alma O seu espírito Vai ser eterno Então você tem que garantir Salvação Pra o seu espírito Aceitando a Jesus Tá? E tendo relacionamento De você com Jesus E não relacionamento Do seu pastor com Jesus Tem gente que é da igreja Aceita Jesus Mas vive como no tempo Antigo da Bíblia Como lá no Antigo Testamento Que era só o profeta Que poderia orar a Deus Consagrar a Deus Gente não Isso acabou Hoje em dia Não importa a igreja Que você vai evangélica Você tem que ter O seu relacionamento Com Jesus Enquanto eu não entendi isso Eu não vivia Algo diferente com Deus Eu vivia sempre Só uma rotina Uma religião De ver os pecados dos outros De apontar os erros Dos outros Você tem que se focar Pra Deus E se focar pra si Não olha Não foca no seu pastor Ele também é humano Como você Um dia ele vai pecar Aí se ele pecou Pronto Aí o meio evangélico Tá todo desviado Tá todo preocupado Porque um cantor Bebeu Um cantor Foi numa festa Um cantor Tava junto Com uma cantora Uma cantora do mundo Gente Acorda pra vida Todo mundo peca Você tem que focar em Deus E criar o seu relacionamento Com Deus Como você faz isso? Orando só você e Deus Lendo a Bíblia só você e Deus Hoje em dia Eu tô conseguindo ser constante com Deus Eu vou explicar como Porque eu ainda não tinha Conseguido ser constante com Deus O que é isso? Uma vez ao dia Ouvir a palavra de Deus Porque a Bíblia diz Que a fé vem a ouvir E ouvir a palavra de Deus Então a pessoa que é evangélica Ela tem que estar ouvindo a palavra de Deus Pra estar movendo a fé dela Porque senão Ela vai ficar só vendo a violência Só vendo que o mundo Já é do maligno E vai acabar querendo ir pra lá Por quê? Porque a nossa carne E esse corpo aqui Humano Ele só quer isso Só quer vida boa Não quer ir pra igreja Só quer dormir Só quer assistir Netflix Só quer estar aqui no Instagram 24 horas por dia Ah, deixa eu ver o que a fulana Não sei das quantas fez hoje Só quer saber Ah, deixa eu ver o que aconteceu com o Indesonone Que ele tá passando por depressão Gente, vamos orar Porque ele tá passando por problemas É evangélico Não vamos apontar Porque isso não tá certo Então vamos voltar lá Então No sonho eu saia correndo E eu vi que A preocupação daquela menina Era um iPad Cara Com a grande tribulação Acontecendo Pessoas morrendo do lado dela E ela preocupada com o iPad Pra eu ver as musicazinhas dela lá Então gente E qual a tua preocupação Que você tem hoje É saber o que a Bianca Andrade postou no Instagram É saber qual foi a nova polêmica da Bianca Andrade É saber qual foi o novo vídeo postado da Tassiel Alcoleia Não tô falando que você não pode fazer isso Mas eu tô falando que nem tudo nos convém Sabe Eu era de um jeito gente O celular, a internet conseguiu me tirar da presença de Deus De um jeito Que eu dormia Olhando o Instagram Vendo o que aconteceu na vida dos outros Das pessoas que eu gosto de seguir Porque é claro Eu sou youtuber Mas eu também admiro alguns youtubers E acordar Na hora que eu sentava Eu fazia isso E na hora que eu tava lavando louça Que era o tempo que eu tinha com Deus Era quando ia dormir Quando acordava E quando ia lavar louça E na hora que eu tava lavando louça Que era a hora que eu ficava orando Pedindo pra Deus Pela minha família Pelos meus problemas Eu sabe o que eu fazia? Botava o celular lá Porque o celular agora é grande Dá pra assistir por ele E assistir Netflix Cara Eu pensei Meu Deus Eu preciso mudar a minha vida Desse jeito Não tem como ter constância com Deus Se você priorizar o celular A internet Vai ter wi-fi na sua vida Não tem Você tem que caçar uma forma Então a forma que eu consegui De ser constante com Deus É Eu acordo de manhã Eu coloco uma música Na minha televisão Eu coloco uma música Céus e Terras se encontram Todos os dias eu coloco essa música E ela é muito gostosa de ouvir Ela já te liga O teu pensamento em Deus Depois disso Eu vou ouvir uma palavrinha De 20 minutos Eu sempre assisto O canal da Cleo Risofar Rassaf Acho que é assim que se fala O nome dela O canal dela Eu vou deixar linkado aqui embaixo Por quê? Porque ela sempre O canal dela É mudança de vida hoje O lema Então ela sempre Traz uma palavra Que ela orou a Deus E Deus deu pra ela E ela traz essa palavra Pra os evangélicos Pra quem não é crente Pra quem quiser ouvir de Deus E não tem como ir na igreja De mãe orar E não tem como sair Desculpa gente Minha filha tá gripada Tá tossindo ali Então o que acontece? Então assim eu consegui Ser constante E isso tem Me ligado com Deus De uma forma E é menos de 30 minutos Por dia Eu consigo fazer isso Eu ouvi uma música E ouvi a palavra do dia dela Então gente Eu deixo essa dica Pra vocês serem constante Depois disso Eu consegui me aproximar Muito de Deus Minha intimidade com Deus Voltou Eu consigo sonhar Revelar sonhos novamente Porque eu só tenho Esse tipo de sonho Se eu tô realmente Com intimidade com Deus Porque se não Gente Deus não habita Em templo sujo Você tem que se limpar Você tem que ser constante Como que você se limpa? Sendo constante Não é você que se limpa Deus que vai te limpar Mas pra ele te limpar Você tem que estar pedindo Você tem que estar orando Você tem que estar Cantando Ouvindo um hino Tá? Então gente A preocupação daquela menina Na grande tribulação Era de pegar um iPad E eu fiquei assim Eu fiquei muito Assim Cara Eu fiquei Eu não conseguia entender Como que a pessoa via Essa preocupação Mas Na verdade Se você não tem Uma intimidade com Deus Você tá no mundo Você vê as coisas diferentes O inimigo tampa Sua visão As suas prioridades É o melhor celular É uma melhor maquiagem É um cabelo alisado Entendeu? Suas prioridades São banais Tá? Engraçado Que eu tô vendo Uma série no Netflix Na cadeia E o que eu percebi Eu tive uma experiência Quase morte E o que eu percebi Que quando você tem Uma experiência quase morte Ou quando você tá Privado da sua vida Das suas vontades Porque quando a pessoa Tá preso Ela faz a vontade Do sistema Ela come na hora Que o sistema manda Ela vai no banheiro Na hora que o sistema manda Ela só tem visita Quando o sistema manda Então lá Eles dão prioridade Às pequenas coisas Gente Às pequenas coisas Cara É incrível Se você assistir Uma série de mulheres Que tá presa Você vai ver Como as prioridades Dela Não é um batom Não é uma progressiva Não é uma maquiagem bonita Não é saber O que aconteceu No Instagram Hoje Nos stories Sabe? Então hoje A minha vida Não é mais como era antes De acordar E ver o que aconteceu Nos stories E eu nunca conseguia Colocar em dias Os stories E você nunca vai conseguir Se você tá tentando Se você dorme Vendo os stories E acorda Vendo os stories Gente Sempre vai ter uma pessoa Postando a sua vida Particular Você nunca vai conseguir Ver tudo E o meu foco Era esse E eu fico pensando O foco de muita gente É isso Ver o que o fulano Famoso fez Durante o dia As polêmicas Cara Se foca em Deus Tenta Focar em Deus Não tô falando Que hoje não olho Instagram Olha Mas é incrível Como quando você Se foca em Deus As outras coisas Ficam tão pequenas Que cara Eu passo dias Sem olhar stories Dos outros As vezes eu abro Instagram Pra gravar Os meus stories Porque eu sou Uma influência digital Eu recebo produtos Pra falar Pra testar E as meninas Que me seguem No Instagram Gostam de saber Qual produto Eu uso no cabelo Qual produto Eu compro Qual produto Chegou Então as vezes Eu abro Pra gravar Isso Porque eu não Quero Sabe Ficar Presa Nisso Não fique Preso Em stories Sai Dessa Vida Procura Jesus Então Aí eu vi Aquela Me voltando Pro sonho Aquela menina Aquela amiga Minha Pegava o Ipad E saia Cantando Tipo assim Ganhei 10 milhões Tô rica Peguei Tudo Que eu queria Enquanto Tinha gente Com não sei Quantos dias De fome Tinha gente Queimada Tinha gente Que tava Explodindo bomba Tinha gente Caçando filhos Gente Caçando mãe Gente Caçando pai Então gente Vamos tentar Focar um pouquinho Em Deus Na nossa vida Vamos tentar Tirar aquele Pequeno tempo Se o seu tempo Não é meia hora Como o meu É 10 minutos É 5 minutos Lá no banheiro Do seu serviço Vai no banheiro Do seu serviço E ora 5 minutos Faz o que eu tô te falando A internet Ela pode te ajudar A te aproximar De Deus Procura o canal Da Cléo Assista os vídeos Dela Assista Tem vários canais Evangélicos Que traz a palavra Do dia Que é uma palavra De Deus No versículo E uma explicação Que a pessoa orou E Deus deu Algo pra ela Falar pra ti E gente Todo vídeo Que eu assisto Da Cléo Todos os dias Deus fala comigo Tem uma palavra Que parece Que ela tá falando Assim André Deus mandou Falar isso aqui Pra tu Sabe isso Eu sinto isso Em todo vídeo Que eu assisto Dela Então eu pensei Preciso fazer um vídeo Falar disso Falar do canal dela Sabe Porque tem ajudado Muitas pessoas A sair da lama Sair da visão De si Ter a visão Do mundo Você tem que ser Como a águia Assim diz a Bíblia Você tem que olhar Por cima Você tem que ver tudo E não olhar Só pra você E não só se filmar O dia inteiro Sabe Assim Isso é muito importante Então voltando Pro sonho Eu continuei Naquela luta Tô tentando Chegar lá Pra pegar a comida Pra minha filha Quando eu percebi Que eu sozinha Eu com ela no colo Não ia conseguir Então eu pensei Vou esconder ela Num lugar E vou sozinha Deixo ela escondida E volto E trago pra ela A comida E foi o que eu fiz Aí eu acordei Então que eu percebi Qual a sua comida Que você tem comido Sua comida espiritual Qual a comida espiritual Você tem comido Uma vida de religião Que vai pra igreja Só pra apontar Os erros dos outros Gente Eu era de uma igreja Que eu não vou Falar nome de igreja Porque eu sei Que isso é antiético Mas durante Metade da minha vida Eu era de uma igreja Que ela era apenas religiosa Ela só se preocupava Vivia na lei Lá no antigo testamento Os dez mandamentos Você não precisa Viver na lei Porque hoje Nós estamos No tempo da graça E você nunca Vai conseguir cumprir Os dez mandamentos Só Jesus cumpriu Tá? Nenhum ser humano Nenhum pastor De igreja Nenhuma Então acorda Procura uma igreja Videira Uma igreja renovada Uma igreja que você vai Evangelica E se sinta Ligada com Deus Não quer dizer Que é só a videira Gente Eu tô falando da videira Porque foi com essa E nessa igreja Que eu tive esse sentimento Sabe? De liberdade De entender o que é graça De entender Que eu não preciso Viver na lei Você peca todos os dias Mas você não vai fazer nada Na sua vida Que vá deixar Deus Ah meu Deus Ela fez isso Não gente Deus Quando você nasceu Ele já sabe Toda a sua vida Até você morrer Tudo que você vai fazer Tá? Então se você pecou Deus não tá preocupado Com o seu pecado Ele tá preocupado Com o seu arrependimento Tá? O que é importante Se pecou Se arrepender E pedir perdão Tá? Por quê? Porque é isso Que vai te levar pra Deus Eu tava aqui Toda preocupada Meu Deus Que Deus tem me incomodado Quando você sai Da presença de Deus Você fica mesmo Sem ver Sem visão nenhuma Você só vê aquilo ali Na sua frente É como se você Fica igual um burro Como se você tivesse aqui Aquele negócio aqui O cavalo Que não vê dos lados Você só vê reto Sabe? E era isso que eu vi Eu me achava tão pequena Pra vir aqui Falar de Deus E assim Quando eu vim agora O vídeo deve estar Com 30 minutos E eu tô querendo falar 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 Por quê? Porque a boca fala Do coração Do que o coração tá cheio Se você se acha pequena Diante de Deus Às vezes Deus tá te incomodando Pra falar alguma coisa Pra alguém Você fica Deus Eu não tenho nenhum cargo Na igreja Eu não sou pastora Eu não sou cantora Eu não sou pregadora Filha Deus não tá preocupado Com nenhum cargo Ele tá preocupado Só com teu coração Com tua alma Então se você sente De Deus De falar pra uma pessoa De pregar Pra falar Um simples Jesus te ama Gente Jesus te ama Tira muita gente da forca Às vezes a pessoa Tá tentando se matar Por pensamentos Do inimigo Que vai lançando na mente Ah Você não vale nada Você não é importante Pra ninguém Ninguém te ama Ninguém te quer E se você falar Pra essa pessoa Jesus te ama Ele já pensa Ah mas Jesus me ama Eu não preciso me matar Jesus me ama Sabe A depressão Ela tem sido A doença do século Cara O Whindersson Nunes Ele é o YouTube Maior do Brasil Um dos maiores E dinheiro pra ele Não faz falta Dinheiro não é o problema E tem gente Que pensa que dinheiro Compra tudo Não compra Não compra A tua felicidade Não compra A tua salvação Tá Então Ele hoje Tá numa depressão Muito triste Sabe Ele tá muito Passando por uma dificuldade Muito grande Gente Depressão é uma coisa Que você não pode Ficar falando É falta de Deus É falta disso Sim é falta de Deus Também Porque as vezes A pessoa se distanciou De Deus E não voltou pra ele E se Deus Te quer na presença dele Você pode rodar o mundo Que você vai rodar É igual uma barata tonta E não vai sair do lugar Porque se ele quer Você na presença dele Você Enquanto você não voltar Pra presença dele Sua vida não vai fluir As coisas não vão acontecer Porque realmente Se acontecer As coisas pra você Você flunge Da presença de Deus Certeza que você Você não vai lembrar dele Não vai gente Então assim Procure Deus Procure o Senhor Jesus Não precisa você Esperar o pastor Orar lá na igreja Seja constante Acorda o suíno Coloca uma palavra De Deus Tem palavra De 10 minutos No canal da Cleo O pastor O marido dela As palavras do dia dele É de 9 minutinhos As palavras do dia dela É de meia hora 29 minutos Varia Mas o que eu quero dizer Com isso A sua sede Vai determinar O quanto você assiste O quanto você vai buscar Deus No começo Você não vai querer assistir 2 minutos de palavra Mas dois dias depois Você vai sentir Uma paz tão grande Você vai ver Um mover Na sua vida Você vai ver As coisas acontecendo Que você vai querer assistir Até 2 horas Sabe Hoje eu vou assistir Eu vou para a pia Lava louça E eu quero continuar assistindo Eu ouço palavras De 2 horas De 1 hora E assim A sua sede em Deus Vai te trazer Mais sede Mais sede Mais sede Mas você tem que começar Larga de preguiça Larga esse Instagram E da vida Larga esse Facebook Cara Facebook Tem tanto tempo Que eu não entro no Facebook Que eu não entrava Eu só atualizava O Facebook Pelo meu Instagram Como eu falei Por causa que eu sou youtuber Lá pelo Instagram Você posta e atualiza automaticamente Aí eu estava atualizando Automaticamente Estava indo para a minha página Pessoal Porque eu desconfigurei Não consegui configurar A minha página Do Facebook Então agora Eu tenho que abrir o Facebook Para postar lá no Facebook Para as minhas leitoras Do Facebook Ver minhas postagens Mas antes Eu só postava Direto do Instagram Então o que acontecia A minha última publicação Real Que eu fiz direto No Facebook Foi do Natal Para vocês terem noção Do quanto Que eu não abro O Facebook Não abria Então gente Busca Deus Eu fico por aqui O vídeo está longo Um beijo grande Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Comenta aí O que você quiser Sobre Deus Da sua vida Que eu quero ler E aí O que eu farei E aí E aí E aí